Aquele tênis de novo Baby, me fala onde que eu errei Tentei aproveitar, mas desprecei Tento me enganar, eu não sou bobo assim Duas e meia, eu tô aí Como que pode? Tanto sentimento ruim Ela me deixou sem jeito depois de falar assim Ah, ah, cena de fogo a cama Ela tenta apagar, mas não adianta, não adianta Agora não é nada mais do que uma fã Mas prefiro lembrar dos momentos bons Essa mina não ligou pra nada Deixou a cama bagunçada Tentei amantes nessa caixa Deixei ela mó arrumada Assim ela fica mimada Isabela Braga Deus Bebe, me fala onde que eu errei Tentei aproveitar, mas despreisei Tento me enganar, eu não sou bobo assim Em dois minutos eu tô indo embora daqui Em dois minutos eu volto se tu quiser mamar de mim Correndo atrás de tu e fugindo da paz assim Eu saí pra te ver, me deu minha mente e nunca te vi Baby, fala onde que eu hei Tentei aproveitar, mas despedicei Tento me enganar, eu não sou bobo assim Faz de meia, cê vai querer voltar pra mim Tento me enganar, eu não sou bobo assim Tento me enganar, eu não sou bobo assim Tento me enganar, eu não sou bobo aí Amém.